A CIDADE NO BRASIL Em quatro peças quebradas por skatistas, três são shapes. Nas cidades brasileiras, apenas 2% dos pisos são perfeitos. A cada quatro horas, um rolamento explode violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é o Rodrigo Pozão, mais um sobrevivente. Não muda nada, sobrevoa e não vou, zoa, onde você sobrevive. Observe a ordem natural das coisas em deprive. Inclusive, eu estive lá e não te vi lá. Frente a frente, lado a lado, tete a tete. Os mestres das marionetes vem se assimila. Quem orquestra? Quem adestra? E quem tem a chave mestra? Quem dilata sua pupila? Quem nos aniquila from hell do céu? Quebra a barreira, a comunicação na torre de Mabel. Interferência na frequência. Acordar primeiro pra realizar o sonho é a ciência. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só de a dia pode me dar um veredito. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só de a dia pode me dar um veredito. Uns desistem, outros ficam. Alguns desistem e ficam. Só espaço físico ocupam e indicam. Arras de comédia de quem não tem da própria existência. Gédeas, cérebros de férias. Vários vagabundos, festejando o fim do mundo. Enquanto isso, o cidadão comum se sente ridículo. Não encontra a paz no versículo. Batendo de porta em porta, debaixo do braço o currículo. Família inteira no cubículo. Depende do E-Card, depende do brincar. Que acorda cedo e dorme tarde. Completando o círculo. Vizioso, perigoso, quirei carimbar. Na reserva dos cintamaga. Black, ele encanta a vida amarga. Através do rap e do raga. Contra todas as pragas. Sem medo de quem que nem um cão morde a mão e a faga. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. Viajo no espaço e o que eu vejo eu deixo escrito. E só de arte a pote me dá um seredito. Eu disparo e paro no infinito. Reabasteço, sigo em frente e é bonito. E as tuas passas e o que eu vejo eu deixo escrito. E só de arte a pote me dá um seredito. E só de arte a pote me dá um seredito. Foda-se os inimigos, pague as contas. Versos viram estrelas de cinco pontas. Medo só do silêncio quando é meu. Evento de antecipação. Espanto quando largo a mão de graça pra criar mais universos com palavras e computador. Faça você mesmo desde sempre. Sutilmente eu me separo do status quo. Meu voto e se infaminha o mundo é seu. Volte pra dizer como se voa. Eu não respiro à toa. Existo entre deuses e desavisados. Bairros badalados e barracos chão batido. Incrivelmente lido com meu ego e identidade. Busco na verdade algum conforto. Torto é o remédio que lhe tira a sanidade. Quando é feito vai embora. Não chora, não chora. E corrigido, viu? Ligo, zula, quinto. Só gramática de jódio. Pé descalço, cego hoje. Silvio, Austin. Seis milhões de dólares. Pulo sobre quem me quis ser dado. Livre e equipado pra salvar cheques, estúdios, disco e casamento. Agradecer, agradecer, agradecer ao maior. E tem que agradecer, saiba agradecer, agradecer ao maior. Agradecer, 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 agrade